Música Brasileirão, mais uma rodada fora de casa, desafio grande aí contra o Fluminense no Maracanã e você acompanha a partir de agora como foi a preparação do Furacão neste pré-jogo que está começando. Música O Atlético fez o último treinamento em Curitiba na manhã de quarta-feira antes da viagem para o Rio de Janeiro. Depois do aquecimento, o técnico Tiago Nunes fez movimentação coletiva e atividades de bola parada. O objetivo é trazer três pontos do Rio de Janeiro, impondo intensidade de jogo e aproveitando as chances criadas. Música De jogo, adversário também bom de jogar, porque não fica só atrás, também procura o jogo. Então é ir lá para focado, tranquilo, para tentar fazer um bom jogo e sair com a vitória. É bom, clima bom, jogar no Rio, Maracanã, que é um estádio de grande nome também. Então para a gente tem tudo para ser um jogo bom. Música Contra o Fluminense, o Furacão não conta com o zagueiro Tiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas por outro lado, tem de volta o goleiro Santos e o volante Bruno Guimarães, que retornam da Seleção Brasileira e Seleção Olímpica. O Atlético está no décimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. O Fluminense é o décimo quarto com 29. Música Música